De surpresa um carro de som Abondou na praça central Todos queriam, era o que faltava Que preencheria a lacuna Seguiu em frente, tocou nas ruas Embadiu os quarteirões Todos queriam, era o que faltava Que preencheria a lacuna Das vontades, das virtudes, das paixões Tá preocupado? Vem! Vem balançar o esqueleto Vem seguido? Vem! Vem balançar o esqueleto De surpresa um carro de som Abondou na praça central Todos queriam, era o que faltava Que preencheria a lacuna Seguiu em frente, tocou nas ruas Seguiu em frente, tocou nas ruas Todos queriam, era o que faltava Que preencheria a lacuna Eu, eu, eu Das vontades, das virtudes, das paixões Das vontades, das virtudes, das paixões Tá preocupado? Vem! Vem balançar o esqueleto Vem seguindo? Vem! Vem balançar o esqueleto Sul setado Vem! Vem França Vem batalançar o esqueleto ACORDE INDOATO ouched E RUAG SACAR E ASôMRA ACORDE INDOATO ACORDE INDOATO E O SACA ACORDE INDOATO ACORDE INDOATO ACORDE INDOATO ACORDE INDOATO Vem balançar o esqueleto Vem balançar o esqueleto Vem balançar o esqueleto Vem seguindo Vem balançar o esqueleto Sossegado Vem balançar o esqueleto Vem com tudo Vem balançar o esqueleto Sabobanjo, carro de som Vem balançar o esqueleto